Nos primeiros meses do ano letivo e com o início dos trabalhos escolares, a Biblioteca Pública do município se torna um espaço ideal para pesquisa e leitura, que pode ajudar os estudantes a ampliar seus conhecimentos e desenvolver um bom trabalho. Mas a movimentação por aqui é baixa. O espaço que poderia ser aproveitado é facilmente substituído pela tecnologia dos sites de pesquisa. As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de lado. A internet vem facilitar uma determinada pesquisa, dependendo do grau de conhecimento da pessoa. Na Biblioteca do município é possível encontrar um vasto acervo de obras literárias de grande importância para o aprimoramento cultural da comunidade. A direção da Biblioteca Municipal diz que mesmo com fácil acesso à informação através da internet, ainda é possível sim manter um relacionamento íntimo com os livros. Mas a leitura do material disponível só deve ser feita no prédio. Os livros não são mais disponíveis para locação. Nós perdemos um pouco do acervo porque as pessoas pediam o emprestado e não devolviam. E a gente colocou umas pessoas para ir até as residências dessas pessoas para estar indo buscar esses livros. Mas não tivemos êxito, pois essas pessoas já não moravam mais nessas residências e outros não deram mais conta dos livros. O desafio da diretora é incentivar a leitura frequentemente. E para que isso possa acontecer, são realizadas rodas de leitura, principalmente em datas comemorativas. Temos feito muitas mobilizações, que temos recebido alunos de faixas etárias diferenciadas. E recebemos recentemente a presença de um poeta, Edson Luiz, aqui na Biblioteca. E podemos estar incentivando a leitura dessas crianças. Para deixar o ambiente mais agradável e convidativo para os leitores, a biblioteca passou por uma reforma. A praça que ganhou este coreto, um espaço para relaxar, como também para fazer uma leitura ao ar livre. Mas a construção não foi totalmente finalizada. Ainda falta a instalação de centrais de ar e adaptações nos banheiros. E algumas infiltrações no forro já são visíveis. Já mandamos a equipe até lá para fazer levantamento das necessidades, porque a obra foi entregue. Mas havia, não havia ainda sido concluída na sua totalidade. E o pessoal da Secretaria de Cultura veio aqui, fez a reclamação. Nós registramos, fomos até lá, mandamos fazer o levantamento das necessidades. E já estamos agilizando no sentido de ultimar esse serviço. Um patrimônio desse é de grande riqueza para o município. Então a gente pede a compreensão, a colaboração da população para preservar esse patrimônio. E já está sem muito bonita. Tchau.